É o momento de descobrir quem é o dono do tesouro e quem é o explorador preferido do público hoje, 10h45 da noite, ao vivo. Você vai acompanhar a grande final de Ilha Record. E a apresentadora Sabrina Satti tá aqui com a gente hoje no Balanço Geral na Hora da Venenosa e mandou um recado pra gente. Oi, Sabrina! Oi, Gotino, Fabiola, Lombardi, Judite. Gente, eu tenho um convite pro pessoal aí, pra todos vocês do Balanço Geral. Hoje, às 10h45 da noite, é hora da gente descobrir quem é o dono do tesouro e quem é o explorador preferido do público. Tudo isso vai ser ao vivo, tá, gente? Eu quero ver todos vocês assistindo, comentando e empenhados na votação lá no R7.com, tá? Não perca a grande final da Ilha Record. Tchau, gente! Tchau, tchau! Olha, você tem um papel fundamental no Ilha Record, hein? Acesse o r7.com e vote no seu explorador favorito, hoje, 10h45 da noite!